Mensagem de Billy Graham Para vocês que estão assistindo pela televisão, este grande estádio aqui na Universidade de São José, na zona sul da Bahia de São Francisco, em São José, está cheio até transbordar. Há alguns lugares vazios aqui e ali, mas se você olhar as pessoas que estão no chão, que estão sentadas por todo o terreno, eles mais do que encheram este grande estádio onde os Espartam jogam. Esta noite quero que você abra comigo no Antigo Testamento, no livro de Josué capítulo 24, Josué 24. Agora você que está assistindo pela televisão, você vai ver um número na tela, Você liga a qualquer momento durante este programa ou após o programa e há conselheiros esperando para falar com você sobre seus problemas espirituais e suas necessidades espirituais. Então pegue o telefone e ligue. Se ligar, estiver ocupado, ligue novamente. Agora é capítulo 24 de Josué. Josué, como você sabe, foi um grande líder militar. Ele assumiu o lugar de Moisés quando Moisés foi para estar com o Senhor. E o versículo 15 diz Agora ele chamou todos os líderes de Israel juntos em um lugar chamado Siquém e está se preparando para morrer e este é seu endereço de despedida. E durante esse discurso ele adverte as pessoas sobre sua idolatria. Ele adverte que os julgamentos de Deus cairá sobre eles a menos que vivam para o Senhor. E aqui está o que ele diz E se parece mal para vocês servir ao Senhor, escolha hoje a quem servir. Se você quer servir ao diabo, sirva a ele. Mas faça uma escolha. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates ou aos deuses dos Amorreus em cuja terra vocês estão vivendo, mas então ele diz Quanto a mim e minha casa, nós serviremos ao Senhor. Josué disse que se cada um de vocês servirem a outros ídolos e a outros deuses, não faz diferença. Quanto a mim e minha casa, já tomamos uma decisão. Vamos servir ao Senhor. E isso é uma decisão que cada pessoa aqui esta noite tem que fazer. Você vai ter que decidir se vai servir os deuses do materialismo ao redor de nós. Ou o Deus vivo e verdadeiro. E Josué estava avisando o povo para escolher Deus e segui-lo em vez de esses outros deuses. E assim temos que fazer uma escolha. Moisés avisou Israel muito antes, uma geração antes, quando estava morrendo. Ele disse Hoje invoco os céus e a terra como testemunha contra vocês de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Moisés disse a mesma coisa que Josué estava dizendo. Separados por muitos anos. E cada geração tem que ouvi-lo uma vez, outra vez, outra vez, outra vez. E é por isso que o evangelho nunca envelhece. Aplica-se a cada geração ouvida. Temos que fazer uma escolha. Perguntaram a Alexandre o Grande como ele conquistou o mundo. Ele disse, não vacilando. E Tiago diz, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ele disse, um homem de mente dupla é instável em todos os seus caminhos. Você está instável no seu relacionamento com Cristo? Você vacila no seu relacionamento com Cristo? Ou você está totalmente comprometido com Cristo como Salvador e Senhor? Ou você vacila nisso? Muitos de vocês vacilam pela maneira que vivem. E Jesus avisou aos hipócritas, pessoas que fingem uma coisa e vivem outra. Esta foi sua grande batalha com os hipócritas da igreja. Temos provérbios antigos que todos nós somos familiares. Aquele que hesita está perdido. Procrastinação é ladrão do tempo. Costurar na hora salva nove. Um pássaro na mão vale mais do que dois voando. Não perca tempo. Tome uma decisão. Faça agora. Isso é o que Josué estava dizendo. E Josué, o grande herói militar, que os levou de vitória em vitória, lembrou-os de todas as vitórias que Deus deu. E ele disse, sirva a Deus e viva. Sirva a estes outros deuses e você morrerá. E ficará sob o julgamento de Deus. E a mensagem não mudou. Agora as guerras acabaram. Mas Josué descobriu que o povo estava em direção à idolatria. E muitas vezes os problemas da paz são maiores que os problemas da guerra. E ele chamou todos os líderes para Siquém. Agora Siquém era um lugar, o lugar mais histórico de todo Israel naquela época. E ainda é hoje. Foi onde Abraão se estabeleceu primeiro quando deixou Ur dos Caldeus. Foi onde Jacó comprou seu primeiro terreno. Foi onde os ossos de José foram enterrados quando foram levados do Egito. E então há duas montanhas lá. Eu estive lá. Em uma montanha ele colocou seis tribos e em outra montanha ele colocou outras seis tribos. E Josué falava com uma voz poderosa, mesmo sendo um homem velho. E ele revisa a história de Israel e como Deus os abençoou. E como ganharam suas vitórias não por seu próprio poder e suas próprias estratégias, sua própria ingenuidade, sua própria força, mas pelo poder de Deus. E as pessoas deveriam ter sido gratas a Deus, mas em vez elas agora estavam indo para outros deuses. E nós na América devemos ser gratos a Deus, pelas bênçãos que ele nos deu. Mas o que encontramos? Descobrimos que estamos adorando outros deuses. Os deuses do prazer, os deuses da luxúria, da ganância e do ódio. Os deuses do materialismo. Mesmo os deuses da guerra. E Josué diz a eles que tal condição não pode continuar. E eles devem decidir se querem servir aos ídolos ou servir ao Deus vivo. E ele não permitiu nenhuma neutralidade. E nem mesmo Jesus Cristo permite. E Josué disse que você tem que decidir imediatamente agora. Escolha este dia. Amanhã não. Este dia. A quem você vai servir. E muitos de vocês terá que decidir esta noite. Qual é a prioridade número um na sua vida? A prioridade é Cristo? Ou a prioridade é outra coisa? Cristo exige o primeiro lugar. Não há lugar no trono do seu coração para dois deuses. Ou é Cristo? Ou é o outro Deus? Porque acredito que a ênfase deve ser. Devemos deixar claro que você não pode servir a Deus e a mamon. Você deve fazer uma escolha. E descobrir que quanto mais difícil é o desafio, maior é a resposta. Os jovens de hoje querem um desafio. Eles querem algo difícil e duro, não é? Entregue sua vida a Cristo. Ele vai te desafiar. Porque ele diz que você deve negar a si mesmo e tomar a sua cruz. Ele diz, eu vou para a cruz. Venha comigo, vá comigo. Negue suas próprias ambições egoístas e luxúria e volte-se para mim. E vá para a cruz comigo. Agora, Paulo ensinou que um cristão é alguém que se voltou dos ídolos para Deus. Para servir aos vivos e ao Deus verdadeiro. Há um filme sendo exibido por toda parte deste mundo chamado Criador de Ídolos. Mas um cristão é um destruidor de ídolos. E independentemente de sua decisão, Josué disse que é por mim e por minha família. Vamos servir ao Senhor. Você conhece, Adão e Eva tiveram que fazer uma escolha no Jardim do Éden. Deus disse que se você quiser construir um mundo maravilhoso, nós o construiremos juntos. Mas vou testar você porque dei a você a capacidade de escolher. Não fiz você como um robô no qual eu pudesse apertar um botão e você obedeceria. Eu fiz você a minha imagem. Você tem o direito de escolher. Então, quando Adão e Eva enfrentaram essa escolha, eles escolheram erroneamente. Eles quebraram a lei de Deus e Deus disse que no dia em que você fizer isso, você sofrerá. E morreram. E o homem tem sofrido desde então. E é tudo por causa daquele primeiro pecado no Jardim do Éden. E o homem tem herdado essa tendência para pecar. desde que a semente do pecado está em nós quando nascemos. Davi disse que em pecado me concebeu minha mãe. Pense nisso agora na concepção. O pecado já foi plantado. E então chega a idade da responsabilidade, responsabilidade moral. Oito, nove, dez anos de idade quando você é responsabilizado por Deus, por suas ações e escolhe pecar. E depois o resto da sua vida você pratica o pecado. Você nasceu para o pecado. Você escolhe pecar em um certo ponto. E então você o pratica. E a Bíblia diz que todos nós temos pecado. E somos todos idólatras. Agora Adão teve que fazer uma escolha e ele fez a escolha errada. Você tem que fazer uma escolha. Muitos de vocês que estão assistindo pela televisão, espero que vocês usem esse número de telefone agora mesmo e liguem e façam sua escolha por Cristo e digam àquele conselheiro para que eu e minha casa escolho servir ao Senhor. E então, muitas escolhas como o jovem governante rico lembram que ele veio a Jesus e estava cheio de perguntas e queria a vida eterna e disse, Senhor, o que devo fazer para encontrar a vida eterna? E Jesus disse, olhou para ele e o amou e disse, vá, vende tudo o que você tem e dê aos pobres. Pegue a cruz, siga-me. O jovem ficou triste, ele chorou, ele queria Cristo, mas ele queria mais seu dinheiro. Agora, se ele tivesse dito, tudo bem, eu farei isso, Senhor, tenho a certeza que o Senhor teria dito, não. Não é o seu dinheiro que eu quero, eu quero o seu coração. E é a nossa atitude em relação a esses ídolos e em relação a essas coisas. E a televisão pode se tornar um ídolo. Quando entramos na sala, toda a conversa para e no momento em que sentamos lá e reverenciamos, observando aquela caixa, para ver se o Júnior vai levar um tiro novamente. Agora, a Bíblia diz que devemos escolher dois modos de vida. Jeremias havia escrito assim, diz o Senhor, eis que ponho diante de você o caminho da vida e o caminho da morte. Há um caminho de vida, há um caminho de morte. Em que direção você está? Jesus disse que eu sou o único. Eu sou o único. Eu sou o único. Eu sou o único caminho para a paz permanente. Eu sou o único caminho para a alegria permanente. Eu sou o único caminho para a vida eterna. Eu sou o único caminho para o perdão dos pecados. Eu sou o único caminho para o Pai. Você tem que passar por mim. E isso elimina muita gente. Quando Jesus começou a falar muito sobre morrer na cruz, seus seguidores o deixaram. E disseram, Senhor, pensamos que você iria se assentar em um grande trono e nós iríamos dirigir cadilaques. E teríamos lindas piscinas e lindas mulheres e todo o resto. Nós realmente não sabíamos que você iria morrer e queria que fôssemos como você. Pensamos que isso seria um reino e que iríamos derrubar Roma e que iríamos governar o mundo. E isso vai acontecer algum dia. Mas não agora. Primeiro a cruz, depois a coroa. Alguns de nós querem a coroa antes da cruz. A Bíblia diz que há um caminho que parece certo ao homem, mas o fim dele são os caminhos da morte. Quais são alguns dos caminhos? Bem, algumas pessoas dizem que vai seguir sua própria consciência. Mas você não segue sua consciência. Muitos de nós temos uma consciência morta. Sua consciência não é mais um guia seguro. Você a endureceu, você a amorteceu. E então outras pessoas dizem, bem, tento ser sincero em tudo que faço. Nós estamos aqui em um estádio de futebol, bem aqui. E muitos anos atrás eu vi um homem pegar uma bola de futebol. E ele correu 65 jardas para o lado errado. Agora ele era um dos caras mais sinceros que você já viu. Perdeu o jogo. E há muitas pessoas que dizem, você sabe, eu faço muitas obras boas, eu dou dinheiro para as causas de caridade, faço tudo isso, tenho certeza que Deus entenderá. A Bíblia diz que pela graça vocês são salvos por meio da fé. Não de vocês mesmos, mas do dom de Deus, não das obras para que ninguém se glorie. Mas se você pudesse pagar para chegar ao céu e pagar para chegar ao céu, você levantaria e diria, olha, eu fiz o que pude, cheguei aqui pelas minhas próprias obras. O único jeito que você e eu vamos chegar lá é pelo caminho da cruz, onde Cristo levou nossos pecados e nosso julgamento e nosso inferno e nos identificamos com ele. E então algumas pessoas que dizem, bem, vou reformar, farei melhor. Conheço pessoas que são sempre, estão sempre dizendo que vão fazer o melhor, mas elas nunca fazem o melhor. Elas não têm nenhum poder dentro delas que podem fazer o melhor até que venham a Cristo. Quando você vem a Cristo, ocorre uma explosão de poder que ele lhe dá para viver uma nova vida. Não posso viver a vida cristã. Não tenho poder dentro de mim para viver a vida cristã. O Espírito Santo tem que viver em mim e Cristo tem que viver através de mim. Não posso viver a vida cristã. Sou um fracasso total no fracasso. Jesus disse, entrem pela porta estreita porque larga é a porta e espaçoso o caminho que leva à destruição. E muitos são os que entram por lá. Porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida e poucos são os que encontram. Sim, ele disse que apenas alguns encontrarão. Aquele portão estreito, daquele jeito estreito, como eu disse ontem à noite, você está entre aqueles poucos. Você não apenas escolhe entre dois modos de vida, mas você escolhe entre dois senhores. Jesus disse que nenhum homem pode servir a dois senhores. Ele odiará um e amará o outro, ou ele se apegará a um ou desprezará o outro. Você não pode servir a Deus e ao materialismo. Ele diz em Mateus, capítulo 6, no Sermão da Montanha, você tem que fazer uma escolha. Até o fim, através da Bíblia, escolhas, 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 escolhas. Não apenas entre dois modos de vida e dois mestres, mas você terá que escolher entre dois pais. Dois pais espirituais. Ele disse em João 8, uma declaração muito chocante. No versículo 44, ele disse que você é de seu pai, o diabo, e a luxúria de seu pai você fará agora. Ele diz, para muitos de vocês, o diabo é seu pai espiritual. Agora, você não está ciente disso? Você não admitiria? Mas é assim que Deus vê as coisas? Também há Deus, seu pai espiritual, o verdadeiro Deus, o Deus vivo, Cristo? Ou existe o diabo? E então, você tem que escolher não apenas entre dois modos de vida e dois mestres e dois pais, mas você tem que escolher entre dois destinos, o céu ou o inferno. Salomão escreveu sobre o caminho para o inferno, em Provérbio 7, 27. C.S. Leivis, o grande professor de Cambridge e Oxford, ele lecionou em ambas as universidades. Ele costumava enfatizar que diz que ninguém nunca teve tanto a dizer sobre o caminho para o inferno como Jesus Cristo. Por outro lado, ninguém já falou do céu com mais clareza e autoridade como Jesus Cristo. E uma das músicas pop mais tocada é o Zeppelin conduzido Escada para o Céu. Jesus Cristo é a escada para o céu? Ele é o caminho para o céu. Venha até ele e se você quiser, venha para ele, pegue aquele telefone se você estiver assistindo e ligue para aquele conselheiro que está esperando para falar com você sobre o caminho para o céu e como você pode encontrar Cristo. Ele disse, na casa de meu pai, há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Sim, Jesus está no céu preparando o seu patrimônio agora mesmo. Esperando por você, há uma vida futura e a vida eterna não começa quando você morre e vai para o céu, ela começa aqui. E agora você faz a sua escolha por Cristo, porque a eternidade, a vida eterna vem e habita em seu coração. Esta noite Jesus Cristo é a porta de entrada para o céu. Agora, essa escolha também você deve fazer você mesmo. Josué disse, é por mim e por minha casa, serviremos ao Senhor. Seu pai não pode fazer isso por você, sua mãe não pode fazer isso por você, seus filhos não podem fazer isso por você. É aqui que você deve escolher por si mesmo. Ele sabia que não poderia escolher pelas tribos de Israel, eles devem escolher por si mesmos. O homem é um ser social. Porém, há um santuário interior dentro de nós, onde nós retiramos de todas as outras irmandades, camaradas, influências. E há uma arena solitária, onde as maiores batalhas da vida devem ser travadas sozinho. E esta é uma decisão que você tem que tomar sozinho. Moisés disse, eu chamo o céu e a terra como testemunha para registrar este dia, que coloquei diante de vocês a vida e a morte, bênção e maldição. Portanto, escolham a vida para que vivam e a sua semente para que possam viver. Observe que diz, sua semente tem algo a ver com seus filhos, seus netos e os seus filhos, os filhos, seus filhos. Meu filho e eu estávamos conversando esta noite sobre como isso passa de geração em geração. Esta fé que temos em Cristo. O escritor aos hebreus relata como Moisés, estimando o vetupério de Cristo como maiores riquezas nos tesouros do Egito, preferiu sofrer a aflição como o povo de Deus do que desfrutar dos prazeres do pecado por um período que ele fez uma escolha. Moisés provavelmente poderia ter sido o faraó do Egito. Ele era o filho da filha de faraó, herdeiro de todas as riquezas e poder do Egito. E ele escolheu sofrer a perseguição e a reprovação do povo de Deus. Ele não sabia que seu nome estaria na história. Ele não sabia que algum dia lideraria todo Israel. Ele não sabia que algum dia seria considerado um dos maiores homens que já existiram. Quando fez essa escolha, ele a fez com base em uma fé simples em Deus. Alguns pensam que aquele cara, Lafla, é o maior jogador de hockey do mundo. E ele disse há um mês que cada um de nós tem apenas um passado. Mas há muitos futuros que você vê, você não pode mudar o seu passado. Mas pode determinar seu destino decidindo por Cristo. E quando você faz isso, Cristo muda o seu passado. Ele apaga todos os seus pecados do passado. Porque você vê o sangue de Jesus Cristo, seu filho, purifica de todos os pecados. Sem o derramamento de sangue, não há remissão de pecados. Ele morreu naquela cruz, ele perdoou todo o passado. Você, esta noite, se lembrou dos muitos pecados em que sua vida, o Espírito Santo, os trazem à sua mente agora. E você sabe que eles estarão contra você no julgamento, onde todas as coisas secretas serão reveladas. Mas Jesus está, esta noite, oferecendo perdão. Mas ele oferece mais do que perdão, ele oferece justificação, como se você nunca tivesse cometido um pecado. Que coisa maravilhosa ir para casa esta noite e saber que o passado se foi perdoado, limpo. E Deus não se lembra mais dos seus pecados. Sim, e essa escolha é muito urgente. Pare de adiar e tome a decisão certa. Indecisão é, em si, uma escolha de não decidir. É decidir não. Escolha agora. Em nenhum lugar da Bíblia ele promete um amanhã. Faça o quanto você pode. O próprio tempo toma a decisão se você não tomar. Mas você diz o que eu tenho que fazer. Três coisas. Você deve estar disposto a se arrepender de seus pecados, que significa mudar sua maneira de pensar sobre seus pecados. E perceber o quão ruins eles são aos olhos de Deus. Mudar sua maneira de pensar sobre Deus e dizer, eu amo e eu vou amá-lo de todo o coração, mente e alma. Vou fazer dele a prioridade da minha vida. Vou colocá-lo em primeiro lugar de agora em diante. Ele não será apenas meu salvador, mas será meu senhor. Você pode ser membro de alguma igreja. Você não pode ser membro de nenhuma igreja. Você pode ser um oficial da igreja. Mas não tem certeza sobre seu relacionamento com Cristo e quer ter certeza. E deve estar disposto a se arrepender. E em segundo lugar, pela fé, receba Cristo em seu coração. O que significa que você coloca todo o seu peso nele, confia nele e somente nele. E em terceiro lugar, você o segue e o serve como seu discípulo e seguidor e obedece. O que significa uma grande mudança para muitos de vocês. Se fizerem esta escolha, vou pedir que você faça agora. Vou pedir que você faça isso publicamente. Pois vimos milhares de pessoas esta semana já virem a Cristo. Vou pedir que você se levante do seu lugar. Vocês que começam a descer aí do topo. Vocês se levantem e vêm para cá em dois minutos. E comecem a vir e fiquem diante desta plataforma. Enquanto vocês ficarem aqui na frente, vou lhe dizer uma palavra. Eu vou fazer uma oração e vou te dar um livro. E você pode voltar e se ajuntar aos seus amigos. Você está fazendo uma escolha vindo aqui e ficando aqui. E a razão pela qual faço isso publicamente é porque cada pessoa que Jesus chamou, ele chamou publicamente. Josué chamou o povo publicamente. Moisés apelou publicamente ao povo para decidir publicamente o seu compromisso, que seria visto publicamente pelas gerações vindouras. Estou pedindo-lhe esta noite que você venha publicamente e abertamente. E diga esta noite que Cristo será a prioridade na minha vida. Eu quero saber que eu tenho a vida eterna. E você que tem assistido pela televisão, pegue o telefone e ligue para aquele número. Há pessoas esperando para falar com você agora. Enquanto centenas estão atendendo ao convite do Sr. Graham para fazer uma declaração pública, um compromisso com Jesus, você pode assumir o mesmo compromisso exatamente onde você estiver. Basta pegar o telefone e ligar para o número que está aparecendo na tela. Pessoas especiais estarão esperando para conversar com você e orar com você sobre esta decisão mais importante. Você que está assistindo pela televisão, pode ver que aqui neste estádio da Universidade São José, na Califórnia, que centenas de pessoas estão vindo para assumir seu compromisso com Cristo, pegue o telefone que você vê o número que está aparecendo na tela e ligue. E se estiver ocupado, ligue novamente e eles estarão lá a noite toda. E assumam seu compromisso com Cristo pelo telefone ou peçam ao conselheiro para responder as suas perguntas. Deus o ajude a assumir este compromisso e, por favor, vá à igreja no próximo domingo. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Que palavra poderosa! Talvez você chegou até aqui e ouviu esta palavra e ainda não é inscrito aqui no canal. Se inscreva aqui no canal e ative o sininho das notificações. Todos os dias são postados vídeos abençoados aqui no canal para te abençoar. Deixe também o seu like e não se esqueça de compartilhar esta palavra com mais pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, nos vemos nos próximos vídeos. Amém! Amém!